Não era pra sempre, então porque já me esqueceu Fui todo de repente, nadando outra pessoa Nunca achava que era bem, mas nunca foi Amei sozinho e sofri por dois Só vê o que amei, só vê o que chorei Só vê o que bebi, e você vem aí Só vê o que amei, só vê o que chorei Só vê o que bebi, e você vem aí É o calor de Minas, é o fim E a galera de posta mata aquele atraso de rua do calor de Minas Agora vem, meninas Não era pra sempre, então porque já me esqueceu Fui todo de repente, nadando outra pessoa Nunca achava que era bem, mas nunca foi Amei sozinho e sofri por dois Só vê o que amei, só vê o que chorei Só vê o que bebi, e você vem aí Só vê o que amei, só vê o que chorei Só vê o que bebi, e você vem aí Só vê o que amei, só vê o que chorei Só vê o que bebi, e você vem aí Só vê o que amei, só vê o que chorei Só vê o que amei, só vê o que amei Só vê o que amei, só vê o que amei Só vê o que amei, só vê o que amei Meu parceiro Hugo da NR, tá doando a cesta básica Beleza! Se bora de favor, vai também E aí E aí E aí E aí E aí